Olá, sejam bem-vindos ao canal Dias de Plantão, professor Alexandre Neves. Nós vamos resolver mais um exercício de resistência dos materiais sobre tensão normal, que envolve dimensionamento, usando os critérios de alongamento e também de tensão admissível. Então aqui nesse exercício nós temos um arame, que ele tem 80 metros de comprimento, diâmetro de 5 milímetros e é feito de aço, com modo de elasticidade igual a 200 gigapascal e tensão de escoamento de 400 megapascal. Dá aqui o coeficiente de segurança 3,2 ao escoamento. Quer saber qual a maior força de tração que o arame suporta? Qual vai ser o alongamento correspondente em milímetros? Então nós temos dois itens aí que nós temos que calcular e com isso nós vamos conseguir obter a maior força de tração e o alongamento correspondente. Então a primeira coisa que eu vou tirar daqui são os dados que foram colocados nesse exercício aqui. Então o comprimento aí é de 80 metros, então L vai ser 80 metros. Como eu vou trabalhar tudo na forma, usando milímetro como unidade de comprimento, então aqui eu vou ter 80 mil milímetros. Lembrando que sempre trabalhando com milímetro e trabalhando a força em newton, eu vou obter sempre a minha tensão direto em megapascal. O diâmetro aí é um diâmetro de 5 milímetros. Com o diâmetro de 5 milímetros nós conseguimos calcular a área. O módulo de acidade aí foi dado, é um módulo de acidade de 200 giga. Como eu estou em 200 giga, eu vou ter que transformar isso aqui para megapascal. A tensão de escoamento aí já foi dada aqui é 400 megapascal. Então isso aqui nós vamos precisar trabalhar só com a determinação da tensão admissível. E o coeficiente de segurança que foi dado aí é de 3,2. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a tensão admissível. Como que a gente vai calcular essa tensão admissível? Tensão admissível ao escoamento, é tensão de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. Então eu vou ter lá 400 megapascal de tensão de escoamento dividido por 3,2 que é o coeficiente de segurança. Isso aí vai dar uma tensão admissível de 125 megapascal. Então nós já conseguimos obter a tensão admissível. Precisamos calcular a área. Então a área vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Como nós temos aqui um diâmetro de 5 milímetros, vai ficar π vezes 5 ao quadrado sobre 4. Isso aí vai dar uma área de 19,63 milímetros quadrados. Então aqui nós já temos a área. Agora nós vamos aplicar o quê? A equação da tensão admissível. Então a tensão admissível vai ser a força normal sobre a área. Nós estamos trabalhando com tensão normal, né? Então 125 seria a nossa tensão admissível. A força normal nós não conhecemos. Vamos dividir pela área que é de 19,63. Com isso, a força normal para essas condições, ela vai ser... Isso aqui está dividindo, passa multiplicando, 19,63 vezes 125. Isso aí vai dar uma força normal de 2.453,75 newtons. Então essa aqui vai ser a força que ela pode suportar para essas condições. Depois, nessas condições, nós vamos calcular o alongamento. Então quem vai ser o alongamento? O alongamento é o ΔL. Então ΔL vai ser força normal vezes comprimento, dividido pelo módulo da cidade, vezes a área. Então nosso ΔL vai ser força normal. Acabamos de calcular 2.453,75 newtons. Nosso comprimento é um comprimento de 80 mil milímetros. Módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade está em 200 gigapascal. Se está em 200 gigapascal, vamos transformar isso daqui para megapascal. Então toda vez que eu estiver em giga e quiser transformar para mega, é só multiplicar por mil. Então vai ficar 200 mil megapascal. Deixando tudo na mesma condição para obter a resposta em milímetro. E a área nós já calculamos ali, é 19,63. Fazendo aqui esse cálculo, nós vamos encontrar um ΔL igual a 50 milímetros. Então só salientando que é importante trabalhar com força em newton, comprimento e as dimensões em milímetro. E a maior velocidade e a tensão que foi colocada em megapascal. E aí nós já podemos trabalhar direto sem precisar trabalhar com base 10. Nós já vamos obter os resultados que nós precisamos. Se você gostou, deixe o seu curtir aí no vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Que nós vamos continuar colocando várias vídeo-resoluções nas diversas disciplinas do curso de engenharia. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.